Olá pessoal, eu sou o Ricardo, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E bem pessoal, neste vídeo vou falar sobre todas as novidades da nova atualização do Brawl Stars E no final vou dar a minha opinião sobre o Brawl Talk Vamos logo começar pelo que interessa que é então a nova Brawler Cromática Que vai ser então a Janet, ok pessoal? A nova Brawler Cromática da próxima temporada do Brawl Stars vai ser a Janet Que ela faz parte pessoal do trio do Brawlers 2, ok? Portanto ela faz parte do trio do Brawlers 2 e ela vem do Star Park E com ela também vem uma nova skin para ela que é então a Janet Valkyria E bem, o que pode ser melhor do que ter um Brawler é então ter dois Brawlers no mesmo Brawl Talk E bem pessoal, neste Brawl Talk vamos ter sim duas novas Brawlers, ok? Duas Brawlers femininas E bem pessoal, a segunda Brawler é então a Boonie E pessoal, a Boonie basicamente é irmã da Janet e também faz parte do trio do Stu Para quem comprar o Brawl Pass na próxima temporada Além de ganhar a skin então da Janet Também vai ganhar uma nova skin do Carl Que vai ser o Carl Motoqueiro E obviamente que não vamos ter só duas skins Vamos ter muito mais skins Vamos então pessoal, ter uma nova skin para a Meg Uma nova skin para o Spike Uma nova skin para o Daryl que vai vir para a Liga Estelar Vamos também ter uma nova skin para uma SRP E também mais uma skin para a Tara Vamos ter ainda mais três skins Uma para o Byron, o Byron Soberano Mais uma para a Lola Lola Intergaláctica E também para a Boonie, a nova Brawler A Boonie Imperatriz E bem, vamos ter mais um novo modo de jogo Bem pessoal, a Supercell está a trazer muitos novos modos de jogo para o Brawl Stars E este novo modo chama-se então Evasão Robótica Basicamente pessoal, é o modo 3 contra 3 Onde nós vamos ter que jogar contra robôs Basicamente o objetivo é coletar mais peças Que a equipa adversária Num período de 2 minutos Ok pessoal, portanto vai ser muito parecido com o encorrolado Só que quando uma equipa coletar 8 parafusos Ou 8 peças Vai então conseguir vencer a equipa adversária Mais uma novidade que vamos ter na próxima atualização É então os sprays Sim pessoal, tivemos a nova novidade dos sprays Basicamente pessoal, estes sprays Vocês vão poder deixar uma coisa no chão das partidas Ok pessoal, portanto vocês vão ter meio que um pin Digamos assim Que vocês vão poder deixar no meio do chão da partida De uma partida aleatória do Brawl Stars Ok, vocês podem deixar onde vocês quiserem E portanto foi uma pequena mudança Mas uma mudança importante E bem pessoal, este foi basicamente o essencial desta nova atualização Também tivemos várias outras mudanças Tivemos mudanças também nas missões e recompensas do Brawl Pass Tivemos pessoal, basicamente novidades Que vamos também poder agora comprar ícones Para colocarmos no nosso perfil na loja Vamos também pessoal, ter outras mudanças Como por exemplo, vamos ter novos mapas de Futebrall Ou pelo menos novos ambientes no mapa do Futebrall Também pessoal, tivemos outras novidades Como as pessoas que agora começarem a jogar o Brawl Stars Vão ter mais prémios Ou seja, quando eles começam Vão poder ter prémios com Brawlers Com melhorias num Brawler Pines de Brawlers Subir o nível de poder Portanto pessoal, são novas melhorias Que a Supercell traz para o Brawl Stars Bem pessoal, vou então agora dar a minha opinião sincera Sobre este novo Brawl Talk Bem, vamos começar então por falar sobre as duas novas Brawlers A Janet e também a Boone Pessoal, eu gostei no geral, gostei das duas Brawlers Claro que eu vou ter de testá-las Quando elas chegarem ao Brawl Stars Para realmente ver se elas são mesmo fortes ou não Mas no geral eu gostei muito da mecânica das duas novas Brawlers Vou também pessoal, falar sobre Poder falar sobre as skins, ok? As skins também são sempre bonitas São sempre boas as skins Que a Supercell traz para o Brawl Stars Também tivemos obviamente O novo modo 3 contra 3 Que basicamente tem muito parecido com o encurralado Eu não gosto nada do modo encurralado Mas para quem gostar do modo encurralado Acho que também vai gostar muito este modo Lembrando pessoal, que este modo vai estar apenas disponível Durante a próxima temporada do Brawl Stars, ok pessoal? Portanto no final da próxima temporada Este desafio não vai vir mais para o Brawl Stars Pelo menos é o que a Supercell diz, ok? Vamos ver se a Supercell vai mudar de ideias Depois pessoal, também tivemos as novidades dos grafites, ok? Também gostei bastante De nós basicamente podemos deixar no chão Marcado lá com um emote, digamos assim No chão, gostei bastante também dessa novidade E pessoal, também gostei muito das melhorias No geral, a Supercell sempre traz melhorias Obviamente para melhorar o jogo Melhorar o Brawl Stars Gostei muito das melhorias Para o pessoal que for iniciante Porque vão conseguir evoluir A conta mais rápido Com esta ajuda, ok? Portanto, este foi o vídeo Não esqueçam de comentar aí embaixo nos comentários A vossa opinião sobre este Brawl Talk Digam-me se vocês gostaram das duas novas balas E também se gostaram do novo modo Que vem então na próxima temporada Portanto, este foi o vídeo Espero que tenham gostado Eu sou o Ricardo E fui!